Olá pessoal, uma boa notícia para quem mora no bairro Castelo, na zona noroeste. O pessoal da prefeitura está instalando um novo sistema de drenagem que vai diminuir os alagamentos na região. O Dia Nacional do Surdo teve uma comemoração emocionante em Santos. Crianças da Escola Municipal Pedro II se uniram a estudantes com deficiência auditiva para uma apresentação musical nas escadarias da prefeitura. O pessoal do Santos Portal mostra a incrível história do Miguel, um menino de 6 anos que mora na área continental de Santos. Ele é portador de uma doença genética e se tornou um campeão de Karatê. Até a próxima!